Assim como a gente continuou acompanhando todos os casos de desaparecimento que nós mostramos ontem. Aqui no Cidade Alerta Minas nós falamos de dois jovens ontem que estavam desaparecidos, os dois aqui de Uberlândia, os dois inclusive moradores do mesmo bairro. Eu quero chamar o Júnior Oliveira porque o Júnior inclusive chegou a conversar com familiares de um desses jovens e aí nós tivemos a atualização logo depois que essa reportagem foi mostrada aqui no Cidade Alerta Minas na noite de terça-feira, Júnior. O que já se sabe? Esses rapazes voltaram para casa? O que eles contaram para a família? O que a polícia falou sobre essa história toda? Boa noite para você. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Esses casos deram muita repercussão porque a notícia era de que quatro pessoas estavam desaparecidas. Nós mostramos dois desses casos, dois jovens, um de 25 anos e um adolescente de 17. Nós mostramos a reportagem ainda ontem aqui no Cidade Alerta Minas. A gente também teve na casa da família do adolescente de 17 anos e pouco tempo depois dessas reportagens, dessas notícias virem à tona no nosso jornalismo, essas pessoas simplesmente reapareceram. Depois de pouco mais de 24 horas, reapareceram nas suas casas, voltaram para casa. E aí a gente começou a ir em busca de informação do que aconteceu, o que havia ocorrido. E segundo a família, a primeira medida a ser tomada foi chamar a polícia novamente, porque eles já haviam feito a comunicação de desaparecimento, a polícia já estava apurando. Aí depois que tudo repercutiu desses quatro casos aí, e essas pessoas voltaram para casa e não souberam o que chamar a atenção, é que essas pessoas não souberam explicar para a polícia e para a família o que aconteceu. As quatro estariam juntas em um local aqui na cidade, eles moram no Custódio Pereira, e o que se sabe é isso, que essas pessoas estariam juntas lá nesse local e de repente reapareceram e não deram notícias, não passaram nenhuma informação para a família e nem para a polícia sobre o que realmente aconteceu. Agora é o seguinte, a polícia civil entrou na história e agora vai querer saber qual foi o motivo do desaparecimento dessas pessoas e o que está por trás disso tudo. A família, segundo a polícia, todos serão ouvidos aí, serão chamados para serem ouvidos para explicar toda essa história, Luciana. Mas realmente foi preocupante, porque todo mundo ficou preocupado, a família preocupada, essas pessoas desapareceram de repente, mas já voltaram para casa. Pois é, nas últimas 48 horas nós registramos aqui na cidade de Uberlândia casos de desaparecimento muito estranhos. Tudo isso acompanhado pela polícia, quando uma família procura a polícia há a abertura de uma investigação e é um trabalho muito sério que é realizado. Temos que acompanhar e temos que respeitar tudo isso que a polícia vai fazer. Todos deverão ser ouvidos, todas as pessoas ali serão intimadas a prestarem depoimento, tudo será devidamente apurado e assim que nós tivermos novidade, a gente vai falar sobre isso aqui no Cidade Alerta Minas.